Olá! Gostaria de agradecer a todas as pessoas envolvidas nos projetos e no espaço cultural deste ano, com o tema da campanha da fraternidade, tradição e modernidade, cidadania e compromisso com a vida. Inicialmente foi planejado o presencial, mas de repente fomos surpreendidos. A tecnologia e a conexão tecnológica tornaram-se nossas aliadas, interligando e estreitando as distâncias e os laços. Quanto aprendemos, quanto nos desdobramos com os tutoriais e nos reinventamos para tentar fazer e oferecer o nosso melhor. Com milhares de aulas gravadas de todos os segmentos, desde a educação infantil, fundamental 1 e fundamental 2 e médio, viemos por esta pequena amostra realizar com muita dedicação e esmero o nosso Espaço Cultural de 2020. Diante da situação, tenho a certeza que nos dedicamos e cumprimos, junto com vocês, família Consolata, o nosso mote central do projeto deste ano, que foi a empatia, a resiliência, a cidadania e o compromisso com a vida. Vamos lá? Foco no futuro e um ótimo espaço cultural do Ensino Médio de 2020 do Colégio Consolata. Foco no futuro e um ótimo espaço cultural do Ensino Médio de 2020 do Ensino Médio de 2020.